Tá tudo bem Já desfez as suas malas Já arrumou as suas coisas Se tá feliz Já se acostumou Com essa cidade nova Já deu vontade de ir embora Te quero aqui Eu conto as horas pra te ter de volta Pra ver você entrando nessa porta Segura minha mão e não me solta Eu conto as horas pra te ter de volta Pra ver você entrando nessa porta Segura minha mão e não me solta É o GT da voz com Ariel e Giliad Segura minha mão e não me solta Tá tudo bem Já desfez as suas malas Já arrumou as suas coisas Se tá feliz Já se acostumou Com essa cidade nova Já deu vontade de ir embora Eu conto as horas pra te ter de volta Pra ver você entrando nessa porta Segura minha mão e não me solta Eu conto as horas pra te ter de volta Eu conto as horas pra te ter de volta Pra ver você entrando nessa porta Segura minha mão e não me solta Eu conto as horas pra te ter de volta Eu conto as horas pra te ter de volta Pra ver você entrando nessa porta Segura minha mão e não me solta Eu conto as horas pra te ter de volta Pra ver você entrando nessa porta Segura minha mão e não me solta Segura minha mão e não me solta